Netinho, Netinho Brito Eu sei que até hoje eu sinto saudade de não te esquecer Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Ando nas cidades, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade de não te esquecer Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Me procuro e não vejo Só sei que até hoje eu sinto saudade de não te esquecer Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade de não te esquecer Netinho, Netinho Brito Lembrou de mim, Netinho Brito Lembrou de mim, Netinho Brito E agora você vem me insinuando Implorando meu perdão Não me esqueceu, Netinho Brito Quanto mais te desejei você brincou Machucou meu coração A saudade machucou Maltratou, me incomodou Me tirou a calma Me feriu a alma Como fogo me queimou Coração dilacerado Você mexeu no meu passado Eu me envelheci Até me perdi Tentando te encontrar Lembrou de mim, Netinho Brito Não me esqueceu, Netinho Brito Lembrou de mim, Netinho Brito Lembrou de mim, Netinho Brito Não me esqueceu, Netinho Brito A saudade machucou, maltratou, me incomodou Me tirou a calma, me feriu a alma, como o fogo me queimou Coração dilacerado, você mexeu no meu passado Eu me envelheci, até me perdi, tentando te encontrar Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? 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 Bacana pessoal Netinho Brito É muita seresta, muita brega Muito chote Ele canta tudo Nossos amigos nostálgicos Da Juan Ferreira, Juan de Souza Um abraço aí dos divulgadores E também um abraço aí Netinho Brito É isso daí Hoje é 15 minutinhos Mas nós vamos fazer Uma carreta na live Todo dia às 19h com nossos amigos do Chat Love Sempre prestigiando os cantores E lá é uma hora Até duas horas Toda noite às 19h Tem nossa turma lá Nosso Chat Love prestigiando os cantores Que passam aqui Tamo junto Vem do bus Do bus Vai pra carreta Beleza? E na carreta é live Abraça a todos aí Chat Love Abraça os nossos amigos Tudo aí Sucesso Netinho Brito Vamos mais um pouquinho Bora lá Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio Lá fora o vento frio rigoroso Passei a vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero enamorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero enamorar Vá fora o vento frio rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero enamorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero enamorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero enamorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os teus beijos, quero enamorar Netinho, Netinho Brito Eu sei que você Já não me quer mais Porém não desisto E sempre te quero mais Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em teus planos Eu fico pra depois Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em teus planos Eu fico pra depois Pra depois, pra depois Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em teus planos Eu sei que em teus planos Eu fico pra depois Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Pra depois Pra depois Pra depois Eu posso morrer Eu posso morrer É brega É chote É sucesso total Tamo junto Abraço a todos vocês É 2024 Tamo chegando aí E vamos curtir Nossa live de carreta Com o Netinho Brito Em breve Nossos amigos do Chat Love Valeu Sucesso a todos Fui